Glória. Maravilha. Boa noite, amados. Graças e paz. Amém? Você pode sentar. Aleluia. Eu sei que você está com saudade de ouvir a voz do seu pastor, né? As ovelhas sempre sentem saudade do pastor, não é verdade? Mas o pastor, o supremo pastor, ele tem como pastorear você mesmo de longe. Amém? Então fica tranquilo, com teu coração tranquilo. Foram só dois finais de semana que você ficou sem seu pastor. Ele já está voltando para alimentar o seu povo. Graças a Deus e Rua agradece por isso também. Mas então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Efésios, no capítulo 6. Efésios 6, 10. Nós vamos compartilhar um pouco sobre a autoridade do crente. A autoridade que nós temos no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Hoje eu fiquei bastante inspirada, vendo o Rua ministrando lá na casa dela, sobre isso. E eu queria compartilhar um pouco sobre vocês com isso. É tão importante, amados, nós entendermos sobre a autoridade que nós temos, para nós podermos exercer dentro e fora da nossa casa. Amém? Em Efésios 6, 10 diz assim. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós sabemos que o inimigo é o nosso adversário. Ele é o adversário de Deus, então ele vem contra nós, tentando atingir a Deus. Porque seja criatura ou seja filho, o diabo vai querer atingir Deus através dessas duas pessoas. Ou filho ou criatura. Porque o Criador, ele não quer que a sua criatura seja destruída. Não é assim? E muito menos se essa criatura já se tornou filho. Você está comigo? Então, seja filho ou seja criatura ainda, nós temos um papel muito importante nesse cenário, digamos assim. Então, Deus nos deu essa ferramenta que é a armadura do crente. E ele diz assim, olha, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como? Revestir-vos de toda a armadura de Deus. E ele diz, para que você precisa se revestir? Você precisa se revestir para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Por quê? Nós já vimos, eu acredito, se você estava aqui domingo, você observou um pouco sobre isso. Qual é o papel do inimigo nessa terra? Lá em João 10, 10 diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, qual é o papel do diabo na história da humanidade? Roubar, matar e destruir. Tudo que ele fizer, ele vai fazer, vai tentar para fazer essas três coisas. Roubar, matar e destruir. Então, tudo que rouba, mata e destrói vem dele, do diabo. E aí ele diz, olha, você vai se revestir dessa armadura, você vai usar essa armadura para poder ficar firme contra essas ciladas que tentam roubar, matar e destruir. Então, para ficar firme, mesmo quando as ciladas se levantam, para permanecer de pé, mesmo quando as circunstâncias se levantam, eu preciso estar revestido da armadura de Deus. Você já deve ter assistido naqueles filmes de guerra que todo soldado precisa da sua armadura. E se ele vai para a guerra sem armadura, já era. Naqueles filmes principalmente, porque vem fogo, vem lanças, vem espadas. E tudo isso, se o soldado não estiver bem revestido, mesmo que ele saiba lutar muito bem, ele não vai conseguir se livrar por causa do exército inimigo. Não é assim? Então, nós precisamos ter a consciência dessa armadura, que eu tenho autoridade, mas eu preciso estar consciente dessa autoridade através da minha armadura. Vamos continuar lendo no versículo 12. Diz assim, Porque a nossa luta não é, diga comigo, não é, contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha que legal que Deus está falando para a gente aqui. Através de Efésios, da carta de Efésios. Diz assim, olha, você não vai lutar contra as pessoas. Sabe que a maior parte das circunstâncias que nós lidamos são através de pessoas. É assim com você? Porque é assim comigo, não é? Pessoas que se levantam contra a gente, pessoas que falam mal da gente, pessoas que chegam na nossa cara e parece que é o próprio Satanás ali. Não é? Não é só lá na Paraíba que isso acontece, não, né? Então, tá bom. Então, vamos ver. Só que Efésios está dizendo, Ei, sua luta não é contra essas pessoas, por piores que elas sejam. Às vezes, essas pessoas estão dentro da nossa casa. Pessoas que não se converteram ainda, pessoas que não têm... Ou até os crentes carnais. Né? Porque existe. Existe aqui também, porque lá na Paraíba também existe. Crente carnal existe em todo canto. O que é o crente carnal? É aquele que é nascido de novo, mas ele cede às vontades da carne. Então, ele é briguento, ele é respondão, ele é murmurador, ele é, digamos assim, ele vai ceder àquelas inclinações que a carne tem. Que a nossa carne, ela gosta de reclamar. Se está frio, ela reclama do frio. Se está calor, ela reclama do calor. Se está sem dinheiro, reclama porque está sem dinheiro. Se está com dinheiro, ah, não, mas eu preciso gastar esse dinheiro e não sei como. Olha como a carne gosta de reclamar. Até quando tem dinheiro, é impressionante, não é? Então, a carne, ela tem esse papel, não é? De reclamar. Só que a Bíblia está dizendo que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Ou seja, quem é feito de carne e sangue? Gente. Sua luta não é contra as pessoas. Ele diz, ah, não? E agora? Contra quem será? E sim contra principados e potestados, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, por trás de todas essas circunstâncias, de todas as coisas que se levantam contra você, tem um lado espiritual. Ah, quer dizer que eu vou espiritualizar tudo, exatamente. Tudo que acontece contra nós, amados, tem em si uma raiz espiritual. Por quê? Tudo no natural, primeiro foi gerado no espiritual. Todas as coisas visíveis vieram a existir das coisas que não se viam ainda. está escrito isso. Então, tudo que existe hoje tem em si um fundo espiritual. Como se nós estivéssemos vivendo naquela Matrix. Quem aqui já assistiu Matrix? Pronto. O Matrix é o quê? Era um mundo virtual que tinha um fundo físico. Então, é como se nós estivéssemos vivendo exatamente isso. Porque nós somos seres espirituais. Não é a verdade? Então, tudo que acontece conosco, ela tem uma raiz espiritual. Seja ela doença, seja ela circunstância, tudo que se levanta contra você tem uma raiz espiritual. Então, como é que eu vou resolver? Se eu quero resolver aquele problema, eu tenho que resolver cortar o mal pela raiz. Não é assim? Quando a gente vai, por exemplo, em plantações. se existe um mato ali querendo tomar o lugar da plantação. Se a gente for lá e só cortar a graminha, ela vai voltar a crescer. Mas se eu arrancar pela raiz aquela erva daninha, não vai mais crescer. Então, eu preciso entender. Se é algo espiritual, eu preciso lidar espiritualmente. Eu não posso lidar com as coisas espirituais com a minha carne. Eu não posso lidar com as coisas espirituais com a minha emoção. Eu tenho que lidar espiritualmente. Então, vamos ver como é que funciona. Não é contra as pessoas que eu luto. Aí, no versículo 13, diz assim. Portanto, olha, você vai ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder se revestindo de toda armadura. Nós não vamos lutar contra carne nem sangue, sim contra o mundo espiritual, contra as potestades, contra os dominadores. Portanto, eu preciso tomar, no versículo 13, a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Olha só. Às vezes, a gente, como cristão, a gente diz, olha, eu estou andando em fé. Eu estou andando em fé. Eu estou falando a palavra, mas aí não estou vendo ainda o resultado. A Bíblia diz assim, olha, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de ter desvencido tudo, tem um serviço, depois de tudo. Depois de haver desfeito tudo, tem outro versículo que diz, depois de você ter feito tudo, você vai permanecer firme. depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. O 14, ele diz, estái, pois, firme, sigindo-vos com a verdade. Então, qual é a armadura de Deus? Primeiro, eu vou me singir da verdade. Quem é a verdade? É a palavra de Deus. Vestindo-vos da couraça da justiça. Então, eu sou nascido de novo, eu sou justiça de Deus, eu vou me revestir dessa justiça. Depois, ele diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E depois, eu vou embraçar o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dados inflamados do maligno. Olha que maravilha que Deus preparou para nós. Todo o cenário estava armado contra você, mas Deus preparou para você as armas. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais e poderosas e eficazes. Então, ele está dizendo, olha, você vai se vestir da couraça da justiça, não, singindo-vos da verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Você vai calçar os seus pés com a preparação do evangelho. Você vai pegar o escudo da fé, porque mesmo quando os dardos do diabo vierem contra você, você vai levantar o escudo e aquele escudo vai apagar os dardos. Ou seja, o diabo não tem nenhum poder contra você. Ele acha que ele tem. Mas ele não pode contra você. Diga, ele não pode contra mim. Embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você vai tomar também o capacete da salvação. O que é isso? Uma consciência. Eu sou salvo. O capacete, ele vai conseguir proteger a tua cabeça, os teus pensamentos. Quem você é? Você é salvo. Você é justo. Então, essa consciência precisa estar dentro da minha mente, na minha alma. As minhas emoções, elas precisam estar guardadas pelo capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não quer dizer que você vai andar... Cadê o crente? Cadê a sua espada? Está aqui minha espada. Não é isso, não. A espada, sabe o que é? É a palavra saindo da tua boca. Porque uma Bíblia debaixo do braço, amado, não tem efeito nenhum. Se a gente só guarda a nossa Bíblia, está lá cheia de poeira, a gente não lê, a gente não fala, não serve de nada. Mas o que é que a Bíblia está dizendo? Olha, você vai pegar a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas ela só é espada quando ela sai da sua boca. Ela só funciona quando ela sai da sua boca. Às vezes, as pessoas têm a religiosidade e a religião de deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 91. E a gente diz, meu Deus, como isso é religião? Como isso é, digamos assim, uma doutrina que acha que a casa vai estar protegida por causa da palavra de Deus que está aberta lá. Só que nós, depois que nos convertemos, nós achamos, meu Deus, aquilo é muita religião. Só que nós, às vezes, fazemos a mesma coisa. Porque nós temos a palavra, mas nós não falamos a palavra. E nós tratamos a nossa Bíblia com a mesma religiosidade de antes. Não é porque ela está aberta no Salmo 91, mas é você sabe o que está escrito, você tem consciência do que está escrito lá, Ele é o teu escudo e a tua proteção. Ele tem te livrado do pavor noturno. Então, eu preciso ter a consciência de que a palavra de Deus é real. Não importa se ela está aberta ou se está fechada. O que importa é se ela está saindo da minha boca. Eu preciso ter essa consciência. Você olha a palavra da fé, a palavra de Deus saindo da minha boca, ela é a espada do Espírito. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, qual é o objetivo de Deus com essa armadura? Primeiro, para que eu possa me manter firme. Não é assim? Ele diz, para você se manter firme contra todas as ciladas do diabo. E eu preciso entender, se eu tenho essas ferramentas, Deus já me deu tudo o que eu preciso para viver nessa terra uma vida bem sucedida. Ele me deu a palavra dele. E a palavra amada é mais do que suficiente. Às vezes, a gente vem para um culto com expectativas no sobrenatural. Nós falamos até sobre isso no domingo. Existe uma expectativa dentro de nós sobre o sobrenatural. Mas aí você vem para um culto de ensino e aí você diz, foi só ensinada a palavra. Não teve um ouvido, não teve um são e tal. Só que, amados, a Bíblia está dizendo que a palavra é poderosa. Então, seja um culto de ensino, seja um culto dos mantos, é o mesmo poder para transformar a nossa vida. Porque, sabe, quando os dons não estão em manifestação, o que ainda vai valer? A palavra. Então, você pode receber tudo o que você precisa através da palavra. A Bíblia diz que, quando Jesus estava ensinando somente com a palavra, Ele curava os enfermos e expulsava os espíritos malignos, que estavam sobre todos. Somente de ouvir a palavra, pessoas foram libertas. Somente de ouvir Jesus falar, pessoas foram libertas. Isso significa dizer que a palavra tem todo o poder que eu preciso. Tudo o que eu preciso está na palavra. E agora, eu preciso entender. Deus me deu essa armadura e agora eu tenho. Você acha mesmo que um soldado que tem uma atitude, digamos assim, de perdedor, o... Como é que chama? Sargento é? Que está na frente. General. Você acha que o general, sargento, sei lá o quê, que eu não entendo muito dessas coisas, não me alistei no exército. O que é que acontece se aquele soldado tem uma atitude de perdedor? Ele vai sofrer, meu amigo, ali. Ele vai, ó. Por quê? Porque o chefe, ele não quer saber de ter um perdedor na equipe. Por quê? Quando a gente coloca uma fruta podre no meio de frutas sadias, todas as frutas vão adoecer. Porque elas alam gás que vai amadurecer todas as outras frutas e apodrecer todas elas. Então, o que é que a gente faz? A gente trata aquilo que está deficiente. Então, o que é que a gente precisa fazer? Eu preciso entender. Eu estou entrando nessa, é para ganhar. Eu não vou entrar em nenhuma para perder. Por quê? Nós vamos ver já, já. O que eu quero que você entenda? Em Efésios 2, no versículo 4. Efésios 2, 4. Quantos aqui sabem que nós fomos transportados para o reino de Deus? Nós fazemos parte do império das trevas e a Bíblia diz que ele nos transportou para o reino do filho do seu amor, através de Jesus. Em Efésios 2, 4, diz assim. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, agora que eu fui transportada para o reino de Deus, eu tenho autoridade. No reino existem posições de autoridade. No império, só o imperador que tem. Mas no reino não existem posições de autoridade. E a Bíblia está dizendo aqui, olha, você foi ressuscitado juntamente com Cristo e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje, como a gente estava falando em domingo, nós estamos encristados. Nós estamos nele. Não é assim? Então, existe um lugar, um lugar de autoridade, à direita de Deus, e Jesus está lá. Se a Bíblia diz que eu estou nele, eu estou nesse lugar de autoridade. Então, agora você faz parte do reino de Deus e a autoridade que Jesus tem, você tem também. É isso que está dizendo aqui em Efésios 2, 4. Ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos em nossos delitos, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E agora nós estamos nesse lugar de autoridade. Em Lucas 10, 19. Lucas, no capítulo 10, no versículo 19. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Olha o que Jesus está dizendo para nós. Eis aí, vos dei autoridade. Nada vai te causar dano. Sobre todo o poder das trevas, você tem autoridade agora. Jesus está dizendo isso para mim e para você. Olha, eu te dou autoridade. Em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14. Hebreus 2, 14. Diz assim, Quem eram esses que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida? Éramos nós, porque nós estávamos no domínio de Satanás. A Bíblia diz que aquele a quem eu obedeço, eu me torno servo. E nós obedecíamos a ele quando nós não éramos nascidos de novo. Então, tudo que ele mandava, a gente fazia. A gente tinha medo dele. A gente obedecia a ele por causa do medo que a gente tinha dele. E aí a Bíblia diz, olha, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Jesus igualmente participou de carne e sangue. Para quê? Por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem era que tinha o poder da morte? O diabo. Através da morte e ressurreição de Jesus, ele destruiu aquele que tem o poder da morte. A saber o diabo. E livrar-se a todos que, pelo pavor da morte, eu e você, nós tínhamos medo, e agora ele livrou a gente da escravidão. Aquela autoridade que havia sido perdida lá em Adão, em Gênesis, Deus disse, olha, Adão, eu vou criar você, estou criando você. Está aí todo o jardim. Agora você vai dominar e você vai sujeitar. Então, Deus tinha colocado Adão lá no jardim para dominar. Ele era a autoridade ali. Depois de Deus, quem mandava era ele. Ele mandava em tudo. Ele dava o nome aos animais. Ele lavrava a terra. Ele cultivava a terra. Tudo era dele ali. Só que quando ele obedeceu ao diabo, aquele a quem eu obedeço, eu me torno servo. Ele estava entregando a sua autoridade, dizendo, olha aqui, a minha capa de autoridade agora é sua, Satanás. E aí, o diabo tornou-se o Deus desse século. E o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade. Então, através dessa entrega da autoridade, Adão estava entregando a autoridade de toda a humanidade para o diabo. Mas Jesus reconquistou essa autoridade que havia sido perdida. Adão perdeu a autoridade pecando e Jesus reconquistou a autoridade sendo justo. Você está entendendo isso? Então, ele nos livrou daquele que tinha o poder da morte. Então, se agora eu não tenho mais o domínio do diabo, eu tenho a autoridade restaurada. Então, eu tenho o domínio e eu tenho a sujeição. Você está comigo? A mesma que foi perdida lá em Adão, agora foi reconstituída para mim. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Diz assim. Tendo cancelado ou rasgado ou destruído o escrito de dívida que era contra nós, que custava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses está dizendo, olha, sabe aquela dívida que você tinha com o diabo? Aquela que ele te aprisionava dizendo, eu vou te matar, eu vou destruir a tua família, porque você me deve a sua vida. Mesmo que você tenha vendido a sua alma ao diabo, como as pessoas lá fora dizem. Esse aí vendeu a alma ao diabo. Mesmo que tenha acontecido isso com você, a Bíblia está dizendo, olha, Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra você. É como se você devesse muito, mas muito, mas muito dinheiro. Não tivesse dinheiro que conseguisse pagar na sua conta. Porque você devia muito. E aí chega alguém muito, mas muito, mas muito rico e cancela a sua dívida. Paga a sua conta. Imagine aí a sua alegria se você devesse um milhão de reais, chegasse alguém e dissesse, eu estou pagando hoje, você não deve mais nada a ninguém. Você ia estar com essa cara que você está me olhando agora? Brincadeira. Você não ia estar com essa cara. Você ia estar feliz da vida, contando a todo mundo. E aí, sabe aquela dívida que eu tinha, que me deixava arrancando os cabelos da cabeça, que me deixava preocupada. Olha, eu não falava mais com ninguém, eu andava cabisbaixo. Sabe aquela dívida? Alguém pagou para mim. Você ia fazer questão de contar a todo mundo. Porque quando você não deve nadar a ninguém, você anda de cabeça erguida, de nariz empinado. Não é assim? Você fica se achando cara. Foi exatamente isso que Jesus fez por você. Então, não dá mais para a gente ficar com o cara fechado, não dá mais para a gente ficar triste, não dá mais para a gente ficar preocupado. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque Jesus já pagou aquilo que eu devia. Então, agora eu sou feliz. Tem gente que tem problema com quem é feliz, não é? O diabo, tá? É só o diabo que tem problema quando a gente está feliz. Então, eu preciso entender. Olha, eu não devo mais nada a ninguém, eu não devo mais nada ao diabo. Eu tenho autoridade. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz uma coisa muito importante. Como é que eu vou, digamos assim, impor a minha autoridade? Como é que eu vou... Eu não preciso sair dizendo para todo mundo aí, por exemplo, se eu sou um policial federal, digamos. Eu não preciso sair para todo mundo mostrando o meu distintivo. Não é? Mas, quando eu vou prender um ladrão, eu preciso mostrar. Você está comigo? Eu vou prender o ladrão por causa da autoridade que eu tenho, que aquele distintivo representa para mim. Então, eu não preciso sair para aí todo mundo dizendo, olha, está vendo, esses crentes são tudo, se acham, não é? Porque eles ficam dizendo para todo mundo que eles têm autoridade, que não sei o quê, que não sei o quê. Não, a gente não é assim. Agora, quando o diabo se levanta contra nós, aí ele vai ver o meu distintivo, aí ele vai saber com quem ele está brigando. Você está comigo? O que é que Tiago 4, 7 diz? Sujeitáveis, portanto, a Deus. Então, a Deus eu me sujeito, eu sirvo, eu adoro, eu faço tudo o que Ele quer. Agora, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Com o diabo, amada, a gente não brinca, não. A gente não fica, seu diabinho, que lindo você. Não. Com o diabo, você resiste, meu amigo. Você bate o pé. Eu estava falando outro dia, se um cachorro de rua tenta entrar na sua casa, o que é que você faz? Sai daqui? A não ser que você seja da sociedade protetora dos animais, como eu estava falando. Que você seja de um abrigo, resgate cães, aí é outra história. Mas com o diabo, o que é que a gente faz? Se ele tenta entrar na sua casa, você bota ele para correr. Quando eu era criança, eu me lembro muito bem dessa cena. Meu irmão adoeceu, ficou muito mal. Ele era um bebezinho ainda. E estava cansando, com asma. E aí, minha mãe, de madrugada, acordou toda a família com o grito que ela deu no cão. E eu não me esqueço daquela cena, porque todas as vezes que eu vou ensinar sobre autoridade, eu lembro daquilo. O diabo estava tentando contra o filhinho dela, o bebezinho dela. O que ela fez? Satanás! Ela gritou muito alto e acordou, acho que os vizinhos todos, inclusive a minha, que estava dormindo. Eu acordei de um susto assim, o que está acontecendo? O mundo está se acabando. Ela, Satanás! Solte o meu filho agora! Eu não deixo você fazer isso na minha casa! e tal, e tal, e tal. Na mesma hora, a asma foi embora. E eu, como criança, você sabe, a criança aprende pelo exemplo. E eu, como criança, eu disse, olha, minha mãe, toda... Eu fiquei, minha mãe é poderosa. Então, se acontecia alguma coisa, eu corri para a minha mãe, está acontecendo isso, me ajuda aqui. Só que agora, quem é a dona da casa não é mais a minha mãe, sou eu. Então, se o diabo se levanta, meu irmão, ele vai ter que aprender que aqui não pode. Então, eu tive aquela imagem, todas as vezes que algo vem contra mim, eu digo, Satanás, olha, tu não sabe com quem tu está mexendo, não. Se tu tivesse noção de quem eu sou. Você acha que o policial federal, ele vai para prender um bandido? O bandidão é... Olha, senhor bandido, por favor, se retire desse lugar. Não, meu amigo. Ele já chega chegando, ele diz, ei, olha, você tem direito de ficar calado, não é? Você tem direito a um advogado, mas quem manda aqui sou eu. Olha aqui o meu distintivo. Teja preso. Ele sabe a corporação, digamos assim, que está por trás dele. Ele não está ali porque ele é o cara, às vezes, até sem arma. Mas, por causa da autoridade que está revestindo ele, ele tem consciência. consciência. Eu posso falar e ele vai ter que se render. O que é isso? Consciência de autoridade. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você tem consciência, eu tenho autoridade. Porque Cristo me deu essa autoridade, eu estou nele, ele está em mim. Você fala com o diabo e ele vai te obedecer. Quer dizer que é assim? É assim mesmo. É assim mesmo. Você pode... Sabe, amados? Às vezes, a gente pensa assim. Ah, mas eu estou nessa luta e essa luta... Tinha gente que antigamente, eu não sei se aqui acontece isso, mas antigamente, muito antigamente, quando a gente não conhecia a palavra da fé, as pessoas chegavam para a gente e diziam assim. E aí, irmão, como é que está a vida? Ah, estamos na batalha. Estamos na luta. E você fazia até uma cara assim. E aí, um dia, eu estava escutando o pastor Bud falando sobre isso. E ele dizendo, os irmãos vinham me perguntar como era que estava a minha vida e eu dizia que estava muito boa e eles ficavam, como assim? Está muito boa. Porque vida de crente é na luta. Vida de crente é na moinha. E ele dizia, não, a minha não. A minha é só vitória. A minha é vitória em cima de vitória. E uma vez que você entende, amado, que a vida que Deus conquistou para você não é uma vida de derrotas, não é uma vida de lutas, porque a luta maior ele já venceu. Eu tenho um amigo, que ele é lutador, ele é pastor lá em João Pessoa. E ele, na categoria dele, ele foi lutar um dia. E aí ele chegou lá, só tinham dois lutadores nessa categoria. Era pela idade, né? E pelo peso. Aí ele chegou lá, quando chegou, acho que era um evento internacional. E agora ele é campeão mundial nessa categoria. Por quê? Ele chegou lá e o adversário faltou à luta. Então, ele não teve que se machucar, não teve que lutar, e já ganhou a medalha. Olha que maravilha. Que bênção, não é? Então, ele chegou, voltou feliz da vida, com a cara bonita, porque não foi machucado nem nada, e já ganhou a batalha. Olha só. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Na verdade, ele lutou para que eu e você não precisássemos mais lutar. Então, a gente já chega diante das circunstâncias sabendo que eu sou mais do que vencedor. Ah, eu vou voltar para casa com essa medalha. Você não vai pensando, eita, o diabo vai me pegar dessa vez. Dessa vez, eu tenho que sair pelo menos com a rasteira. Não. Você vai sabendo, ele é um perdedor, e eu sou o vencedor. Se você vai para uma luta sabendo, eu sou mais forte do que ele, maior do que ele, mais inteligente do que ele, você vai para lá sabendo, meu irmão, você não tem como perder. Não é assim? Você não tem como perder essa. Então, você já chega assim, diabo, tu perdeu. Tu chegou atrasado. Tu não sabe quem eu sou, não. Tu não sabe, diabo. Tu não sabe com quem tu está falando. Você já chega, tem uns caras que vão para a academia, aí eles malham o dia todo, e eles já chegam assim. Porque eles sabem o trabalho lá atrás, o que eles fizeram. Então, você chega diante do diabo, você não chega assim, não. Você chega com autoridade, meu amigo. Porque Jesus já derrotou ele. A Bíblia diz, nós lemos, que ele derrotou aquele que tinha o controle, o pavor da morte. O que é que o mundo todo enteme? A morte. Não é assim? Fica fugindo dos ladrões, fica guarda a minha casa, não sei o quê. Tudo isso, por quê? Por causa do pavor da morte. Então, o diabo tem o controle da situação. Agora, quando eu entendo, ele não tem mais nem as chaves da morte e do inferno. Ele não tem mais controle sobre mim. Uma vez que você entende que agora quem manda é você. Ele não tem mais nenhum controle sobre a tua vida, sobre as tuas emoções. Então, você não vai mais se dominar por depressão, por síndrome do pânico, por nada dessas coisas. Por quê? Jesus já derrotou ele. Jesus já tomou as chaves da morte e do inferno. E aqui em Colossenses nós lemos que ele despojou os principados. O que é despojar? É tirar todas as posses. Quando um exército vencia outro, o exército vencedor tomava todas as possessões que aquele exército perdedor tinha. Terras, joias, às vezes as mulheres e as crianças. Os homens eram tomados como escravos. A Bíblia está dizendo que Jesus despojou os principados e as potestades. Todo o domínio e autoridade, todas as possessões que o diabo tinha, agora são de Jesus. Inclusive eu e você. Nós éramos dele, mas agora nós não somos mais. Nós temos um dono agora. Jesus nos comprou por alto preço. Amém? Agora, ele nos comprou para a liberdade. Ele que comprou, você era escravo, agora você é livre. Você decide servir ao Senhor ou não servir ao Senhor. Mas uma vez que você entende, ele me comprou, me deu tudo o que ele tinha, agora eu preciso servir a ele. Não tem como você não servir por amor. Amém? Então nós temos autoridade sobre a nossa própria vida e não devemos deixar com que o diabo faça nada contra nós ou contra a nossa família. Se está sobre o seu domínio, sobre a sua autoridade, você pode orar e você pode expulsar os demônios, você pode ordenar. Como eu estava falando agora do exemplo da minha mãe. Se são os seus filhos, você tem autoridade sobre eles. A sua casa, você tem autoridade sobre a sua casa. Sobre o seu corpo, você tem autoridade sobre o seu corpo, no seu trabalho. Você está lá, você é autoridade lá. Amém? Então, onde você chegar, você pode exercer autoridade sobre aquela dimensão que você está. Então eu devo falar no nome de Jesus para exercer autoridade. Agora em Atos, no capítulo 19, vai lá comigo, por favor. Atos 19, no versículo 13. É muito importante eu entender sobre isso também. Atos 19, 13. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado Servas Sumo Sacerdote. Mas sabe o que o espírito maligno fazia? Ele lhe dizia, Conheço a Jesus. Sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Olha que coisa grave. Você vai lá, chega diante do demônio e diz, Eu te ordeno em nome de Jesus a quem o pastor Silvio prega. Ele diz, o demônio, Eu conheço Jesus, conheço o pastor Silvio, agora você, quem é? Por que isso acontecia? Porque aqueles judeus, eles não eram convertidos. Eles não eram filhos de Deus. Porque só quem pode usar a autoridade é quem é da família. Só quem pode usar o nome de Jesus é quem nasceu de novo. Quem está inserido na família, quem é filho de Deus. E aí no versículo 16 ele diz, E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. De tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. quer dizer que aqueles homens tentaram expulsar o demônio através do nome de Jesus a quem outra pessoa pregava. Então, eu entendo que a autoridade é algo pessoal. Se os meus pais são nascidos de novo e eles sabem como exercer a autoridade, eu preciso saber também para mim mesmo. Claro que eles têm um poder e uma autoridade sobre mim, mas quando chega entendimento a mim de quem eu sou, o que eu tenho, agora eu quem vou exercer a autoridade? Eu quem vou fazer alguma coisa? Você não pode exercer a autoridade sem conhecer a autoridade que você tem. É isso que está escrito aqui e nas entrelinhas está dizendo, olha, você precisa conhecer quem é Jesus para utilizar o nome dele. Então, eu posso exercer a minha autoridade, mas eu posso exercer a minha autoridade porque eu sou da família de Deus, eu sou filho de Deus, então eu tenho autoridade para usar o nome. Não é assim? Eu não posso usar o sobrenome Demarque, é? Demarque, porque eu não sou da família. Você está comigo? O meu sobrenome é Froto, você não pode usar o meu sobrenome, a não ser que um dia eu tenha um filho ou uma filha e você case com ele. Mas veja, você pode usar o nome quando você está inserido na família. Quando você nasce de novo, você foi inserido na família de Deus, agora você tem direito a usar o nome. O nome de Jesus. Então, quando você for expulsar demônios, quando você for exercer autoridade contra o diabo, você vai em nome de Jesus, porque você é filho. E você possui a autoridade desse nome. Amém? João 1, 12. Vamos ver por que é que eu posso utilizar o nome. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos quais creem no seu nome. Então, todos que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles têm autoridade para usar o nome. Ele disse aqui, todos que receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Então, eu posso utilizar o nome de Jesus primeiro, porque eu faço parte da família. Você está comigo? Então, quem faz parte da família pode usar o nome. Marcos 16, 17. Diz assim, Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, Jesus aqui, ele estava passando uma procuração para todos aqueles que crescem no seu nome. Ele estava dizendo, Pessoal, é o seguinte, eu estou indo embora, mas eu vou deixar uma procuração. Por quê? Eu não vou estar mais por aqui. Então, vocês precisam ter uma procuração para utilizar os poderes que eu tenho. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome falaram novas línguas. Então, você e eu temos direito. Primeiro, porque nascemos na família de Deus, então nós temos direito de usar o nome. Depois, porque Jesus passou uma procuração no seu nome. Ele disse, se você crer, você vai poder usar o nome. Então, existe uma procuração. Depois disso, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18, diz assim, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois, rogamos-vos que vos reconcilieis com Deus. Então, eu posso utilizar o nome de Jesus porque eu nasci de novo, então eu nasci da família. Eu posso utilizar o nome de Jesus porque ele passou uma procuração e agora eu estou entendendo. Eu sou o embaixador dele. O que é um embaixador? Digamos que você vai lá na Embaixada dos Estados Unidos. Onde é a mais perto daqui? Porto Alegre tem? Pronto. Tem? Eu acho que é no Rio, né? Tem no Rio, em São Paulo, Brasília e Recife, eu acho. Pronto. Então, a mais perto deve ser o Rio. Então, você chega lá. Quando você entra por aquelas portas... São Paulo é mais perto daqui, né? Então, São Paulo. Você entra por aquelas portas, lá dentro, o que opera? As leis dos Estados Unidos. Então, você não vai como um brasileiro comum. Você não vai, por exemplo, as leis que operam lá, eles não vão dar um jeitinho porque eles não são brasileiros lá dentro. Ele diz, não, mas rapaz, me passa aí na frente. Está vendo? Olha, eu tenho um dinheirinho aqui. Pronto, não vai funcionar. Porque as leis que operam lá são as leis americanas. Então, dentro da Embaixada, o que opera são as leis daquele país. Quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra, significa dizer, olha, você está na Terra, mas as leis que operam nessa Embaixada não são as leis da Terra. Então, o diabo, ele não pode entrar na Embaixada e fazer o que ele quer. Se as leis do diabo é roubo, morte e destruição, ele não pode usar essas coisas contra mim. porque a Embaixada aqui é outra história, meu amigo. Aqui o que opera é a própria vida de Deus. É a mesma vida que tem lá no trono. É a vida de Deus, a vida Zoe. Ela opera sobre essa Embaixada aqui. Nós somos embaixadores dele aqui na Terra. Então, o Embaixador, ele tem autoridade, mesmo que ele esteja no Brasil, mas ele tem uma autoridade, porque ele está representando outro país. E eu e você temos a autoridade de Embaixadores. Ou seja, eu sou o céu aqui na Terra. Você é o céu na Terra. Que maravilha, não é? Quando Jesus orava, ele estava ensinando aos discípulos aquela oração do Pai Nosso. Ele disse, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui na Terra, assim como é no céu. E agora, agora esse reino mora dentro de você. Então, é aqui na Terra, assim como é lá no céu. Precisa ser, na mim e na sua vida, como é lá no céu. Se nós não temos vivido ainda o céu aqui na Terra, então está faltando alguma coisa. Comece a falar. Comece a falar. Exercer a sua autoridade. Você vai começar a ver você viver no céu aqui na Terra. Comendo o melhor dessa Terra. Vivendo. Vivendo a plenitude daquilo que Deus conquistou para mim e para você. Então, eu sou o representante legal. Você é o representante legal do céu aqui na Terra. Então, a doença não tem autoridade contra você. Os demônios não têm autoridade contra você. O medo não pode te dominar. Por quê? Porque você é representante do Deus vivo aqui na Terra. Eu quero que você repita comigo. Eu tenho autoridade sobre demônios, sobre enfermidades e todas as obras do mal. E nada pode me causar dano. Você tem consciência disso que você estava falando? Nada pode te causar dano algum. Essa é a vida agora. Essa é a vida que Deus tem para nós agora. Então, quando algo se levanta contra você, você precisa mesmo ir com a autoridade para cima daquilo. Não é assim? Lá na grande do pastor Bud, que ele morava, tem uns cachorros lá e eles são bem doces. Mas se você entrar com o pessoal da casa, se você entrar sozinho, meu amigo, eles vão te atacar. Por quê? Porque é um desconhecido entrando na casa dele. É isso que nós precisamos fazer. Quando o diabo tenta alguma coisa contra o meu corpo, contra a minha família, contra as minhas finanças, eu vou soltar os cachorros em cima dele. Eu vou dizer, e aqui você não pode fazer nada. Aqui você não pode, você não tem autoridade sobre a minha vida. Eu gosto muito da história de Davi e de Golias, porque Davi, mesmo ele estando em uma velha aliança, ele tinha noção da autoridade que Deus carregava, do poder que Deus carregava. E aí chega um gigante, nenhum dos irmãos de Davi, que eram combatentes, que eram guerreiros, teve coragem de enfrentar o gigante. O rei disse, olha, quem enfrentar o gigante vai matar o gigante, vai se casar com a minha filha, vai ter todas as suas dívidas perdoadas. E tal, e tal, começou a falar. E Davi começou a se interessar por aquilo. Rapaz, o negócio é bom, né? Mas, além disso, o gigante estava afrontando o Deus a quem Davi servia. Davi era o menor da sua casa, ele não tinha armadura, ele era pastor de ovelhas, ficava lá no pasto, no campo, cuidando das suas ovelhas. Mas, quando ele ouviu aquilo, ele disse, não, eu não vou deixar o diabo ganhar essa, não. Quem ele pensa que ele é? E a circunstância gritava alto, porque a Bíblia diz lá que todos os dias o gigante vinha lá e afrontava o povo. Dizia, eu quero ver se tem homem suficiente em Israel que possa derrotar, gente. Olha que afronta, que absurdo. E os homens escutavam aquilo e não tinham coragem de matar esse gigante. Eu não acredito nisso, não. E aí, o que é que Davi fez? Arrumaram para ele uma armadura. A armadura do rei trouxeram para ele, botaram nele, não serviu. Por quê? Porque é a sua coragem, é a sua armadura, é a sua autoridade. Não é a autoridade do irmão ali que vai servir para mim, não. Jesus conquistou para todos nós. Então, você precisa exercer a autoridade. Então, o que é que aconteceu? Davi disse, não, esse negócio não presta para mim, não. Eu vou pegar minhas pedras, que é o que eu sei fazer. Vou pegar, como é que chama aqui? Estilinho, né? Pronto, eu também chamo o baleira. E aí, pegou lá, botou as pedras no bolso, dele e foi diante do gigante. Ele disse, Deus foi comigo no leão. Eu me agarrei e arranquei as barbas do leão. Deus foi comigo com o urso. Quem é esse gigante? Eu vou mesmo para cima dele. E o gigante gritava, o gigante falava alto, e todo mundo temia. Veja, a circunstância tem uma voz. E aí, o que é que Davi fez? Ele chegou diante da circunstância. A circunstância disse, eu quero ver se tu... Poxa, e tu acha que eu sou o cachorro para tu vir com pau e pedra para cima de mim? O gigante disse. E Davi foi tão ousado, amado, que ele disse, olha, ainda hoje, eu quem vou cortar a tua cabeça. Davi era pequenininho, eu acho que Davi era do meu tamanho. Deixa eu ver uma pessoa bem grande. Esse irmão aqui, vem cá, por favor. Tudo bem, irmão? Veja bem a situação. Digamos que o irmão era o Golias e eu era o Davi. Olha a situação. Então, só pelo tamanho já dava medo. Davi olhava assim. Irmão, fica ali em cima, só para a gente... Pode subir, por favor. Obrigada. Então, Davi estava olhando assim, para o gigante. Você está vendo? A situação, a circunstância era enorme. Obrigada, irmão. Palmas para ele. Veja, não era uma coisa que a carne estava... Não, olha, eu sou poderoso. Não, amado. Era uma coisa que todo mundo estava vendo. Não vai dar certo. Esse negócio não vai funcionar. Mas Davi foi ousado o suficiente para saber. Esse gigante, ele estava indo contra o exército do Deus vivo. Ele não estava indo contra mim. Ele estava indo contra Deus. E contra Deus, ele não pode. Eu estava dizendo nesses dias, eu não sei se foi aqui ou se foi em outra pregação, mas até dentro do terreiro de Macumba, o povo sabe que quem pode mais do que Deus, os demônios tudo gritam, ninguém. Quando eu descobri isso, mudou a minha vida. Porque até dentro do terreiro de Macumba, quando alguém pergunta quem pode mais do que Deus, os demônios gritam, ninguém. Por que os crentes não têm essa consciência, amado? Não existe isso. Se o demônio sabe que ninguém pode mais do que Deus, eu e você, que somos filhos dele, nós não podemos deixar isso passar em branco. E aí, Davi pegou as pedras, jogou uma pedra no meio da testa de Golias, Golias caiu duro e no chão, ele cortou a cabeça e o gigante nunca mais falou. Quando você tem a ousadia de exercer a sua autoridade, a circunstância não vai ter mais nem palavras diante de você. O diabo vai fazer que nem aqueles cachorros que quando são aquados eles colocam o rabinho entre as pernas e saem correndo mesmo. Porque não tem nada aqui para ele. Quando o diabo veio contra Jesus, ele disse, você nada tem em mim. Pode pegar o beco. Você não tem nada em mim. Quando Jesus estava no deserto e o diabo veio tentar ele, o que é que ele fez? Está escrito. Ele não ficou conversando. Jesus não ficou dialogando com o diabo. Não, diabo, veja bem a minha situação. Eu estou com fome aqui há 40 dias. Não, amado. Jesus falou a palavra e o diabo teve que sair. Se funcionou assim para ele, que é o meu irmão mais velho, funciona assim para mim também. Você está comigo? Então, nós precisamos deixar de fazer de coitadinhos e começar a exercer a autoridade que nós temos. Às vezes, a igreja está apática dentro das situações. Por quê, amado? Por que o nosso país passa por uma situação como essa e fica do mesmo jeito? Porque a igreja não tem se levantado. Nós precisamos exercer. Quem tem o poder de decisão agora? Nós. Quem pode resolver essa situação? Nós. Nós podemos orar. Nós podemos fazer alguma coisa. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Queria que você se levantasse do seu lugar. Nós vamos interceder pela nossa nação nesse momento. Eu sei que tem muitos motivos pelos quais nós poderíamos orar nesse momento, mas se nós estamos vivendo em um momento como esse, eu me lembro daquela história da rainha Esté. Que estava todo o seu povo, amado, prestes a sofrer, a ser morto por causa do Deus a quem eles serviam. E a rainha Esté foi escolhida dentre muitas mulheres daquele reino para ser a esposa do rei. E o tio dela chega para ela e diz, minha filha, foi para um momento como este que Deus te fez, rainha. Então, amado, se você está num momento como este, vivendo nesta nação, foi para um momento como este que Deus te fez embaixador do céu aqui na terra. Então, eu e você vamos abrir a nossa boca agora. Nós vamos declarar sobre o nosso país aquilo que nós desejamos. Você quer um país corrupto do jeito que está, fica calado. Mas se você quer um país livre dessa roubalheira, dessas coisas que estão acontecendo, você vai falar aquilo que você crê para o nosso país. Eu quero que seja uma oração uníssima mesmo. Nós vamos, cada um vai orar aí, vai exercer sua autoridade, você vai falar, você vai declarar. Amado, se você nunca gritou com o diabo, você vai gritar hoje. Porque ele precisa se recolher. Essa nação é do Senhor Jesus, nós não vamos deixar aquele bagunço e as nossas vidas e as nossas famílias por causa disso. Senhor, nós te damos graças, Pai. Oh, nós confiamos na Tua Palavra, Senhor. Nós sabemos, Pai, que você nos deu autoridade, que você está acima de todas as coisas, você conquistou um nome que está acima de todo nome, Pai. E nós declaramos nesse nome a nossa nação livre de toda corrupção, a nossa nação livre, livre de todas essas roubalheiras. Nós declaramos, seja feita justiça na nossa nação. Oh, Pai, justiça e equidade, Senhor. Justiça e equidade. Aqueles que estão sofrendo nesse momento por causa dessas decisões erradas, eu declaro em nome de Jesus a paz reinando sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, Senhor, nós não aceitamos aquilo que o diabo tem tentado fazer contra o nosso povo. Oh, Senhor, nós sabemos que o nosso país é um país livre, que o nosso país é um país santo. Eu declaro a santidade do Senhor reinando sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, levantando políticos crentes na nossa nação, exaltando a Tua palavra dentro daquele parlamento. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que todas as mentiras sejam descobertas em nome de Jesus. Que a verdade venha à tona, Senhor, para que justiça seja feita, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos protegidos, Senhor, todos aqueles que estão lutando pela nossa nação. Eu declaro os juízes que estão julgando essas causas, Pai, sendo protegidos. Nenhum mal tocará a eles, Pai. Em nome de Jesus, oh, a Tua palavra diz que o Senhor tem o coração do Rei nas Suas mãos e o Senhor inclina como quer, Pai. E eu declaro o coração dessas autoridades sendo inclinados à Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que eles tenham experiências sobrenaturais, Pai. Que anjos apareçam a eles, Senhor. Que eles possam entender que eles estão responsáveis por uma mudança para todo o nosso povo, Senhor. Em nome de Jesus, oh, que o Senhor seja exaltado no nosso meio. Que os crentes dessa nação, Senhor, possam se unir em prol dessa mudança. Oh, eu declaro portas abertas para o Teu Evangelho ser ministrado, Senhor. Em nome de Jesus lá em Brasília, Senhor. Portas abertas, portas abertas, portas abertas para eles conhecerem a Tua Palavra, Senhor, para a transformação genuína acontecendo naquele lugar, Senhor. Oh, Senhor, sara a nossa nação, Pai. Oh, a Tua Palavra diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se prostrar, me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a Sua terra. Oh, Senhor, nós somos o Teu povo, mas nem todos nessa nação chegaram a Te conhecer, Pai. Mas nós estamos aqui intercedendo por todos aqueles que virão a Te conhecer. Oh, Pai, livra, livra a nossa nação, Senhor. Oh, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, por todos aqueles que ainda não tiveram a chance de Te conhecer, Senhor. Oh, que eles possam ouvir o som do céu. Oh, Santo Espírito, Santo Espírito, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu declaro em nome de Jesus experiências, experiências, avivamento na nossa nação, experiências sobrenaturais, se levantando nos quatro cantos dessa nação, pessoas tendo visões de anjos nas ruas, pessoas se encontrando com curas e milagres nas ruas da nossa nação, onde superabundou o pecado, superabundando a graça do Senhor. Oh, por muitos anos, o nosso país foi conhecido como o país do futebol, mas eu declaro que nesses últimos dias o nosso país será reconhecido por milagres extraordinários, pela pregação do Evangelho, por muitos missionários sendo importados daqui para as nações. Eu declaro os olhos das outras nações se voltando para o Brasil e enxergando Deus se movendo na nossa nação. Em nome de Jesus. obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor, porque a Bíblia nos garante que se nós orarmos, Ele nos ouve e se nós sabemos que Ele nos ouve, temos a resposta daquilo que temos pedido a Ele. Oh, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque você sempre nos ouve, sempre nos ouve. Oh, nós já nos alegramos pelos resultados que veremos, Senhor, na política, na economia, Senhor, em nome de Jesus, nas pessoas nós iremos transformações, Pai. Oh, obrigado, Pai. Pai.